Olá, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, tô sumida aí do canal, né? Tô sumidinha. Resolvi aparecer. Gente, eu vou gravar esse vlog aí, ó, café da manhã, mostrando meu cafezinho da manhã. Eu tomando não, só fazendo café, tá? E a limpeza no banheiro que eu vou fazer, vou lavar meu banheiro. Então, resolvi filmar aí pra vocês. E depois também eu quero compartilhar uma compra que eu fiz com vocês, tá, gente? É uma compra! Não é várias coisas, não. É só uma comprinha que eu fiz. Mas eu tô sentindo no coração. Tô alegre, tô feliz e quero compartilhar com vocês. Por isso, se você gostou desse vídeo aí, ó, já deixa seu like, tá? Já lasca o dedo no like aí, no joinha aí pra me ajudar. Se ainda não é inscrito no canal, bora! Bora se inscrever! Se inscreva no canal, vem fazer parte da casinha da NET, tá? Vamos acompanhar esse vlog aí? Bora comigo? Então, até já! Tchau! 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 Vamos lá Oi pessoal, já terminei a limpeza do banheiro Vou mostrar pra vocês como que ficou, ó Deixa eu mostrar assim, ó Coloquei esse tapetinho, joguinho de tapete Ó, vendo? Aqui, ó, tudo limpinho Como pode ver, tudo limpinho Não sei se tá dando pra ver aí Porque o banheiro é escuro Ó, tudo muito bem lavado Tudo muito bem limpinho Porque eu amo, tudo limpinho Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Aqui eu coloquei Tá vendo? Esse cheirinho aí Que a gente compra aqui na minha cidade Na loja deu um real Eu já aproveito e comprei logo um monte Aí deixa eu baixar, né? Porque banheiro aberto é horrível Então é isso, gente Quis compartilhar a limpeza do banheiro aí Com vocês, tá? Espero que vocês curtam o vídeo aí E agora eu vou virar a câmera Pra vocês acompanhar A chegada da compra De uma compra que eu fiz, tá? Que eu falei que ia compartilhar com vocês Bora, então? Ver o que eu comprei? Então bora lá, tá? Então, gente Vamos junto comigo abrir essa caixa aqui Ver o que eu comprei, será? Ai, ai Alegria de pobre é assim mesmo, tá? Então, quando ele compra qualquer coisinha Ele quer compartilhar Não é assim, gente? É gostoso, né? Então bora lá Vou abrir aqui Deixei pra abrir junto com vocês A minha encomenda Mostrar Compartilhar com vocês aqui A minha comprinha Porque é de muita necessidade Essa compra, tá, gente? Bora lá Ai, que delícia Compra Tchan, 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 tchan Alguém já deduz aí? Ai, pelo copo sim, né? Olha A tampa É, gente É isso mesmo O liquidificador E eu comprei Me presenteei Porque eu tava precisando Ai Depois eu descubro Como funciona aqui Ó Perdida Não sei O Manuel Pra poder ler As instruções Ele é 3 litros Olha o tamanho desse copo, gente Maravilhoso Maravilhoso Chegou rápido A minha compra Comprei no site Da lojas americana Tá Deixa eu pegar agora Aqui a base Isso aqui é pra Quando fizer suco Tá Não sou muito fã De vermelho Não Mas Eu só compro Preto 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 Saindo preto Um pouco Olha, gente Que lindo Olha Muito bonito Tá dando pra vocês verem Olha que lindo Amei O design dele Deixa eu ver Que ele tem aqui Nossa Quanta velocidade Que ele tem Nosso Deus Do 1 ao 12 Tudo isso De velocidade 1200 volts De potência Sei lá Como que fala Não entendo O motor dele Espero que seja bom Né Olha Que maravilha Meu Deus Ó Tô em cima da mesa Aqui ó Tá dando pra ver Né, gente Olha que lindo Que lindo Amei Me apaixonei Aqui pra quando eu quiser Fazer um suco Acho que é assim Ah, não sei Se é assim O assado De que jeito Como que coloca, né Tem que descobrir Ah, é assim Assim Olha que lindo A tampa Amei, gente Amei Ah, ele tem Os pés dele Tem Aquelas borrachinhas Que grudam Pra o Quando você tiver Usando o liquidificador Ele fica Trepidando Correndo do lugar Tá Olha Maravilhoso Maravilhoso Eu não vou Vou na loja Não vou na loja Física Comprar mais nada Gente Porque não compensa Tá muito caro Na loja física E pelo site A gente ganha Bem mais Na economia Aí, tá Então Lojas americana Foi a minha primeira compra Na loja americana Já comprei Se ainda não Se ainda não é inscrito Vem fazer parte Da casinha Da net E é isso aí Galera Beijo No coração De vocês Que Deus abençoe Lá E a família De cada um E até o próximo vídeo Tchau